Um acidente registrado no último sábado, em um trecho da BR-259, terminou com um animal atropelado e morto na rodovia. De acordo com as informações passadas pelo condutor, a Polícia Militar Rodoviária transitava em um carro da prefeitura da cidade de Capixaba, de Barra do São Francisco, sentido a governador Valadares. Uma vaca surgiu na frente do veículo, e é um perigo, né? É um perigo o animal, o tamanho do porte desse animal, né? É, ele não teve como desviar e atropelou o animal. A vaca não resistiu aos ferimentos e morreu, né? O condutor do veículo e um passageiro não sofreram lesão. Um funcionário de uma fazenda próximo ao acidente chegou no local, né? Disse que a vaca é de propriedade do patrão dele e ainda contou que o animal possui seguro particular, né? É menos mal, né? O animal foi retirado da pista e o automóvel foi liberado para o motorista. É, mas é comum acontecer aí do passageiro, né? Dos ocupantes do carro ou de motocicleta levarem a pior, né? Claro, tem um prejuízo, mas como o vaqueiro informou, né? Tem inseguro, menos mal, né? Menos mal.